Estou muito feliz de estar recebendo novamente esse prêmio. É um ano que foi muito bom para mim, realizei o meu sonho de ser convocado para a seleção. Foi novamente o que mais deu a confiança no campeonato, então tenho a agradecer a minha esposa, a minha família e a Deus porque eles têm assistido a minha vida. Vai para o fundo, lá vem o cruzamento, na área de desvio. Gol do Cruzeiro! Alinançamento para o Everton Ribeiro, pode bater o domingo até a esquerda. Gol! Everton Ribeiro. Meu Deus, meteu no meio das pernas do Davi. O técnico Grubbs que não quer perder a linha. Olha o jogador do Everton. Abriu as pernas, a bola passou e aí um abraço. A bola passou e aí um abraço. É do Cruzeiro! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri